Pedido 18271 com 19 itens, valor de 728, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item do pedido é Piscopis papilio jovem de R$ 39,90. Gente, essa é aquela orquídea conhecida como orquídea mariposa ou também da flor eterna, tá? Quando ela der a hastes, não pode cortar a haste dela porque ela emenda uma floração na outra. É muito bonita, muito diferente e olha essa folhagem rajada, gente, maravilhosa, né? Tem umas que são lisa por cima, mas bem rajada por baixo. Olha que bacana, gente, R$ 39,90. Depois a pessoa escolheu super novidade no site, chegou Mocara, gente. A pessoa escolheu primeiro a Guampin, que pré-adulta. Gente, eu vou mostrando as plantas primeiro, depois eu mostro o brinde que vai com elas, porque os brindes são iguais, tá? Essa é a Mocara Guampin, vou mostrar o nome dela aqui. Tá R$ 69,90, gente, uma planta bem desenvolvida. Ela é muito parecida com a Wanda, né? É um outro gênero, mas é uma planta que se cultiva igualzinho a Wanda, tá, gente? Olha que linda, que cor bacana. O Felipe vai colocar aí na tela pra gente ver a floração. Depois nós temos a Mocara Cristine White, também de R$ 69,90. Uma cor muito, muito linda, cor especial. Essa é a Cristine White. Olha, gente, como tá bem desenvolvida, bem enraizada. Só colocar no vasinho que a gente vai mandar de brinde. Depois a pessoa escolheu a Mocara Happiness. Também de R$ 69,90. Essa é a Mocara Happiness. E bonitinha também, bem desenvolvida, bem enraizada. Gente, o primeiro lote já praticamente acabou, tá? Foi muito rápido mesmo. Depois a pessoa escolheu a Mocara Orange. Gente, essa daqui é parruda, hein? Essa daqui é bem grandona, a Mocara Orange. Foi a primeira que acabou do primeiro lote. Se tudo der certo, tá vindo o segundo lote aí. Mas, gente, não demore se você quer comprar, tá? Eu tava até vendo aqui, ó. A maioria delas já são adultas. Marca de floração anterior aqui, ó. No miolinho das folhas. Mesmo o Felipe tendo cadastrado como pré-adulta, tem algumas adultas no lote. Depois veio a Mocara Nora Blue. Também de R$ 69,90. Preço de lançamento. Plantas bem desenvolvidas pra esse preço, né, gente? Nora Blue é essa daqui. Muito bem enraizada, bem saudável. Tamanho excelente. Olha, gente, que maravilha. É só vocês imaginarem que mais ou menos cada par de folha demorou aproximadamente um ano. Então, a planta demora pra crescer, né? Por isso que eles cobram mais caro. Depois a pessoa escolheu uma super novidade. Dendróbio, a Panoquilum. Que é essa daqui. Deixa eu falar o código dela que é mais fácil. MS 104, gente. É essa daqui. Eu tô mandando esse exemplar aqui com haste. Eu acredito que vai aguentar a viagem, porque é pra São Paulo mesmo. Olha que linda que tá a planta, gente. Maravilhosa, né? Dá um cacho de flores brancos. Um cacho não, né? Ela enche de cachinhos brancos, mas por enquanto ali, confirmado, eu vi uma haste. Depois a pessoa escolheu, nossa, item de colecionador. Bulbophyllum Phalaenopsis, cruzada com Becari, de R$ 169,90. Gente, essa planta é lendária, tá? Desde o começo da loja, a gente sempre quis ter dela na coleção. E à venda também, Bulbophyllum Phalaenopsis, gente. Olha que maravilha. Que folhagem linda. A floração dela é muito exótica, muito diferente. E dá flores em cachos, tá? Cacho meio compridinho, assim, bem interessante. Por último, a pessoa escolheu a Xis Bractensensis. Conhecida também como Catacetum Branca, de R$ 69,90. A gente tem mais variedades de Catacetum Branca lá no site, tá, gente? Essa é a Xisis. Uma floração muito linda, muito exuberante. Sem contar que o vegetal dela é bem diferentão, né? A gente tem outras Catacetum, mas já daquele bulbo baixinho, aquele que perde as folhas, tá? A Xisis é muito mais difícil de perder a folhagem, gente. Olha que planta linda. E aí